Milhares de pessoas enfrentam as consequências do aumento das temperaturas, mas isso não afeta a todos e todas da mesma forma. Por mais que diversas iniciativas estejam trabalhando para melhorar a situação global, os esforços ainda não são suficientes para lidar com o processo de perdas e danos causados pela crise climática. Isso quer dizer que as consequências das mudanças climáticas vão além daquilo que as pessoas podem se adaptar. Mas, pela falta de recursos, comunidades inteiras acabam sofrendo ainda mais. Por isso, é tão importante entender que, apesar de ser uma crise global, seus efeitos não são sentidos igualmente em todos os lugares e nem ao mesmo tempo por todas as pessoas. Por exemplo, nos países ricos, o custo climático representa, em média, 0,2% do PIB ao ano. Já nos países pobres, 1% do PIB. Essa diferença pode parecer pequena, mas, em países pobres, isso afeta diretamente a economia. Nas cidades, os desastres naturais estão piorando e os eventos climáticos extremos estão custando cada vez mais caro, sobrecarregando os serviços de saúde e outras estruturas. É claro que esses efeitos são ainda piores para grupos mais vulneráveis, como pessoas idosas, minorias étnicas e comunidades mais pobres que moram em ambientes precarizados. E a crise climática também se tornou uma crise de segurança alimentar. Na agropecuária, as secas prolongadas e as mudanças no fluxo das chuvas ameaçam a produção em todo o planeta. Só entre 2013 e 2022, o setor brasileiro perdeu mais de 287 bilhões de reais por conta da falta de chuvas e das altas temperaturas. A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, estima que a diminuição das chuvas devido ao desmatamento na Amazônia pode resultar em perdas agrícolas de mais de 1 bilhão de dólares por ano até 2050. Além disso, as mudanças climáticas já causaram prejuízo de quase 80 bilhões de reais para as plantações de soja e milho no sul do Brasil, com um impacto ainda maior na agricultura familiar. Os custos econômicos de não se fazer nada diante das mudanças climáticas estão extrapolando as previsões feitas a longo prazo. E o ponto de não retorno climático, que está cada vez mais próximo em vários ecossistemas, representa limites críticos. E quando ultrapassados, eles podem acelerar os eventos climáticos extremos ainda mais e potencializar os impactos irreversíveis. A urgência de ações efetivas está cada vez mais óbvia, pois as consequências ambientais, sociais e econômicas podem ser ainda maiores do que o previsto. E essas consequências afetam toda a humanidade.